A gente nunca sabe como o amor vai reagir ao nosso corpo, ao nosso psicológico Mas aqui eu trago minha experiência a vocês Terça de tarde, o tempo passa e eu com ela não quero que nunca passe Me abrisse ao rosto dela, já disse até pra mim Sem mais som de amor, mas ficar sem escrever pra ela me dá até dor Terça de tarde, eu tô cansado do meu trampo Mas é ela só me olhando, tá me hipnotizando Então te peço, fica só mais um pouco, continua agora, bora ficar se amando Yeah, yeah, bora ficar se amando Bora ficar, yeah, yeah Terça de tarde, ela em cima de mim, me contando Como foi seu dia? Perguntando E eu respondo, meu dia tá melhorando com você aqui Tu é uma canção e eu tô cantando Yeah, terça de tarde, ela sorri Confesso que aquilo foi a melhor coisa que eu vi Deu a hora de ir embora, levo ela pra casa Volto feliz e sem graça com um sorriso na cara Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Tchau.